Eu fiquei sabendo dessa história há pouco tempo, quando foi até ele e o Gui jantarem lá em casa, a gente fez uma... Mas não é a história que ele ia pra Goiânia? Não sei se é essa, eu não lembro pra onde ele ia, eu não lembro pra onde ele ia, mas pode ser, pode ser. Não vou citar nomes de ninguém só, do Rudy mesmo, porque é o principal alvo da história. Mas ele fechou com uma pessoa que ia produzir ele, né, que ia, não, vamos fazer isso, 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 tem um projeto disso, disso e disso. Ele falou, não, vamos, como o Rudy sempre fala, né, vamos, vamos fazer. Daí, ele foi, ele deu um dinheiro pro cara pra comprar as passagens que eles iam... Ele deu o dinheiro, né, pro cara, não, compra as passagens. E onde é que o cara foi comprar as passagens? Na lotérica. Não, eles chegaram, ele falou, não, vamos comprar as passagens ali, e foram na lotérica. Daí o Rudy, mas nem por um momento ele passou na cabeça dele, que o cara podia estar passando a perna nele, entendeu? Então, eles foram na lotérica, o cara, né, provavelmente depositou o dinheiro pra ele mesmo. E daí, tava com a notinha assim, tu quer ver, tu quer ficar com o teu comprovante, né, passagem, não, não, nem precisa, capaz, o Rudy falou. Daí, juntaram, cara, as coisas, mala, tudo, foram pro aeroporto, o cara deu um bolo nele, falou que ia no banheiro e não voltou mais. E ele tava esperando o cara até ontem lá no... Não, ele ainda tá esperando o cara. Que inocência, né? Até hoje. Vamos ver só, a pessoa comprar as passagens de avião numa lotérica. Que inocência.